2.600 edificações destruídas, mais de 1.000 hectares tomados pela lava, terremotos e emissão de gás tóxico, o vulcão Cumbre Vieja mostra a sua força há sete semanas em La Palma. Olá pessoal, vamos a mais uma atualização das informações sobre La Palma e o vulcão Cumbre Vieja. O vulcão de La Palma segue ativo e sem dar sinais que vai voltar a ficar adormecido. Os moradores de La Palma vivem há sete semanas com a variação nas atividades do vulcão em Cumbre Vieja. A estabilidade do vulcão não é confiável, dizem os especialistas, mesmo que a emissão de lava do cone tenha diminuído. A qualquer momento essa situação pode mudar e fortes erupções podem voltar a acontecer. O Cumbre Vieja é como um gigante rugindo, o seu barulho é assustador e mostra o seu poder. O nível de fumaça também tem variado, assim como a emissão de dióxido de enxofre e cinzas. Nas últimas horas vários abalos foram sentidos na cidade, porém a maior preocupação no momento é com a chegada de novas chuvas nas áreas afetadas. A chuva faz com que as cinzas se tornem pesadas e com isso o risco de desabamento das edificações aumentam. Outra situação rotineira para os moradores de La Palma é a cor do céu. A fumaça que sai do Cumbre Vieja tem deixado parte da cidade com o céu na cor cinza. Em alguns momentos o dia se faz noite. A qualidade do ar nessas localidades tem variado bastante. Vamos ficar de olho em mais notícias de La Palma. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.